O Brasil assiste à segunda mudança da chefia do Ministério da Saúde em menos de um mês em meio ao crescente caos provocado pela pandemia do novo coronavírus. Após a saída de Luiz Henrique Mandetta, nesta sexta-feira foi a vez do ministro Nelson Taiti deixar o cargo. Ele apresentou a renúncia, alegando incompatibilidades com o governo do presidente Jair Bolsonaro, que se opõe a medidas rígidas de confinamento e promove o uso precoce da cloroquina contra a covid-19. Taiti é médico-oncologista e tomou posse em 17 de abril. Ao assumir, o atual ex-ministro havia prometido total alinhamento a Bolsonaro, mas nos últimos dias as divergências entre ambos se tornaram nítidas. Segundo uma fonte ministerial, o ápice para a crise que levou à renúncia foi a pressão feita por Bolsonaro para que o Ministério da Saúde autorizasse o uso de cloroquina desde o estágio inicial da doença. Inúmeros testes realizados em várias partes do mundo ainda são inconclusivos. O ministro também tinha passado por uma saia justa recentemente quando Bolsonaro, em decreto, sem consultá-lo, incluiu academias e salões de beleza na lista de serviços essenciais. Bolsonaro é contrário a medidas de isolamento social, alegando que as consequências econômicas são piores do que a própria covid-19, que chegou a classificar como gripezinha. Anecônia